Se os sons da Amazônia pudessem ser traduzidos pelo homem, provavelmente chegariam perto desse tipo de melodia. O resgate das sonoridades da floresta, dos rios e dos ares é a proposta desse grupo amazonense, o Imbaúba. O nome é sugestivo. Segundo o conhecimento popular, é chamada assim a primeira planta que nasce após a degradação do meio ambiente, dando início a um novo ciclo. Instrumentos, letras e sons, aqui tudo remete ao natural. A gente emprestou toda essa informação simbólica da Imbaúbeira para dar sentido ao nosso foco ambiental, que o grupo hoje, de alguma forma, registra em seu repertório, nos instrumentos. Como ícone de um tipo de linguagem que só se encontra por aqui, o artista amazonense Celdo Braga, que coordena o Imbaúba, vai representar os colegas e a sonoridade da floresta na condução da tocha olímpica na passagem por Manaus. O ponto alto do percurso de quase 40 quilômetros na metrópole da Amazônia não podia deixar de ser em contato com a natureza. Bem nesse ponto pertinho de Manaus, as águas barrentas do Rio Solimões e as águas escuras do Rio Negro se encontram num espetáculo que impressiona. Antes de se misturarem para tomar o nome de Rio Amazonas, elas seguem assim correndo lado a lado por vários quilômetros no fenômeno conhecido como o Encontro das Águas. Numa operação especial, a tocha olímpica vai acompanhar um trecho do Encontro das Águas. E junto desse fenômeno estão agregados patrimônios geológicos, arqueológicos e de manifestações populares vinculadas a uma comunidade que habita ao lado do Encontro das Águas. Uma arquitetura imponente que conta a história da cidade e uma sociedade em franco desenvolvimento surgiram no coração da maior floresta tropical do mundo. E os ícones desse período impressionam até hoje. Se de fora o teatro é imponente, por dentro são os detalhes que impressionam. Na Rota da Tocha, além do Teatro Amazonas, está o mercado municipal Adolfo Lisboa. E é outro exemplar de uma fase áurea da cidade. A cidade tem recebido reforço do Ministério do Turismo para, além de destino de natureza e aventura, se consolidar como importante centro de negócios do norte do país. A construção do Centro de Convenções do Amazonas, com investimentos de 62 milhões de reais do governo federal, é um exemplo desse objetivo. E esse novo período que tem permitido o surgimento de novos ícones, como a ponte do Rio Negro, com mais de 3 quilômetros de extensão, que liga a capital às cidades da região. Outro exemplo é a Arena da Amazônia, num formato que imita um cesto indígena. A Arena da Amazônia está na Rota da Tocha Olímpica, que chega a Manaus no dia 19 de junho. A quase 3 mil quilômetros de distância do Rio de Janeiro, o estádio também vai ser usado durante os jogos. No caminho da tocha em Manaus, também há outras modalidades. A judoca Rita Reis vai conduzir por 200 metros o maior símbolo olímpico. Apoiada pelo Bolsa Atleta do governo federal, só em 2015 ela conquistou medalhas nos campeonatos brasileiros e estadual e um inédito terceiro lugar no campeonato mundial. Nesse ano eu não vou competir, mas eu vou estar lá, vou estar junto com a equipe, vou participar dos treinamentos, vou ver meus amigos lutarem, vou torcer, é claro. No tour da tocha, a ideia é criar um clima de celebração na cidade. O fim do percurso de quase 40 quilômetros que a tocha olímpica vai fazer na capital do Amazonas vai ser aqui, na Orla da Ponta Negra, com uma grande celebração. Um dos principais pontos turísticos da cidade e local de lazer dos Manauaras, a região foi revitalizada e, durante os jogos, vai receber uma série de atividades, como apresentações culturais e exibição de competições. A gente recebeu em 2014 a Copa do Mundo, agora em 2016 as Olimpíadas e tudo isso é mais um pedaço da Amazônia que vai para o mundo inteiro e são oportunidades de mostrar o que nós temos de bonito, que são as nossas belezas naturais e, com certeza, um momento para o desenvolvimento do turismo. Legenda Adriana Zanotto